Sucesso Novo 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 Meu parceiro da Vico Pexões tá comigo Eu não, mas baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra comprar uma lombar Fogar as vagas e depois se brilhar Sim, e depois? Ah, será? Vou assumir para poder namorar Calma a minha dona, vai, vai Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode, o meu corpo se aliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode, o meu corpo se aliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Meu parceiro Tiago Mercadinho Prato Meu parceiro Roberto Coréu, tamo junto, irmão Automecânica Galengo 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 Como é que tá aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas Pra te ter de volta, a distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se que a via tá caro, eu vou de fusão, é tudo diferente Você no norte, eu no sul, o céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul, o céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui Eu tô contando as horas pra te ter de volta, a distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se que a via tá caro, eu vou de fusão, é tudo diferente Você no norte, eu no sul, o céu é cinza, o outro azul Dói em São Paulo, dói em Natal Meu parceiro Roberto, agora é um, menino, na sexta básica Meu parceiro Raipú, meu parceiro Camarroso A roça, meu parceiro Daldinho, compreções Se a repertora do homem é só na pegada Meu parceiro Torquina, cara e sonhando, menino Meu parceiro Itadeu, do judiciário E quando usa força a gente ganha E quando bufala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar os dois O nosso amor tá cada vez mais forte Foi mocarando a boca de quem vomitou A gente junto já tá dando uma sorte Quem disse que a gente ganha da sete e nós dois não combinava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que era só mais um nozinho da semana não passava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que a gente ganha da sete e nós dois não combinava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que era só mais um nozinho da semana não passava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem torceu contra nós dois com a mão na cara Associação aí Enquanto usa força a gente ganha Enquanto bufala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar os dois O nosso amor tá cada vez mais forte Foi mocarando a boca de quem vomitou A gente junto já tá dando uma sorte Quem disse que a gente ganha da sete e nós dois não combinava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que era só mais um nozinho da semana não passava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que a gente ganha da sete e nós dois não combinava Tá se movendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só passou Se o da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Vamos na casa Eu passei no gordinho na carne O senhor tá vendo o meu agenciado Tá aí, hein? Roberto, cara, o viva a sexta básica Só os adeus dentro da calcária semana Vamos nessa sucessa, só na pegada A rocha e francês segurança Xilaílson, moteladora corofino Mas ela veio me xingando, deixando o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Fazer isso assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz o nosso paradas Que eu não faço com você E eu não faço com você Mas ela veio me xingando, deixando o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz o nosso paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz o nosso paradas Que eu não faço com você E ao vivo é só uma pegada Pra você curtir, pra você dançar O empresário Nerilo Tá marcando presença com nós Arrocha aí Uh! Ao vivo Magna Corumbá no sax Pra tocar no seu bar E ter um sucesso do Carnaval 2019 Uh! 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 E Guarujo na sanfona Uh! Uh! Sexta, samadir, domingo Vai cair na sua gira Tem vaque já tá rolando Dessa equipe completa Tem mulher sopeira aí Nessa hino com a mão Já tem esquema marcado Dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pista No amor eu marco dez O meu galopela pira Igual faqueiro ninguem fez Hoje ninguem dorme Hoje ninguem dorme Depois da vaquejada Vai rolar a virose Hoje ninguem dorme Hoje ninguem dorme Depois da vaquejada Vai rolar a virose Hoje ninguem dorme Hoje ninguem dorme Depois da vaquejada Vai rolar Hoje ninguem dorme Hoje ninguem dorme Depois da vaquejada Vai rolar a virose Só na pegada, ao vivo Sexta, semana e domingo pra cair na sua junta Tem vaqueja, tá rolando dessa equipe concreta Tem mulher solteira aí, me assina com a mão Já tem esquema marcado dentro do meu caminhão Se eu levar zero na pista, no amor eu marco dez No meu galopela pira, igual a vaquera o ninguim fez Hoje ninguim dorme, hoje ninguim dorme Depois a vaquejada vai rolar virote Hoje ninguim dorme, hoje ninguim dorme Depois a vaquejada vai rolar virote Hoje ninguim dorme, hoje ninguim dorme Depois a vaquejada vai rolar Hoje ninguim dorme, hoje ninguim dorme Depois a vaquejada vai rolar virote Vamos curtir dançar Ah, só na pegada Ah, me dará ojo na sanfona Ah, mais sucesso Ah, me dará ojo na pegada Composição, rapinha, conta Chama, chama, chama pro vaqueiro Vai! Para, sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Música, amor, não só na pegada Pra vaqueira, mas no Brasil Vai! Para, sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Pra ser vaqueiro, bom, não preciso assistir Só falando de índice É de tudo quando eu vi Vaqueiro de verdade, não preciso agenhar Para ver se é vaqueiro, quando a grana acabar Pra ser vaqueiro, bom, tem que ser E a capra, mas tem que acabar Você tem como tem que usar No braço, não chega de nada A pele do mentir da Deixa de ser, eu paro de se almoçar Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sucesso novo Só da pegada Da vaqueirama do Brasil Olha, sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Não sei, vaqueiro bom, não preciso assistir Só falando de índice O vaqueiro de verdade não precisa ostentar Quero ver se é vaqueiro quando a grana acabar Pra ser vaqueiro bom, tem que ser a cabra Macho tem cavado e você tem, tem que forçar no braço Chegar de pano lá, pedindo me intimidar Deixa de ser, deixa de ser, pare de ser, vamos lá Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti Olha, sou o vaqueiro nato Gosto, chama, chama, chama pro vaqueiro Sou o vaqueiro nato Gosto de maquejada Leva um boi na faixa e vou cuti com a mulherada Puxa, só na pegada Sou o senso novo Composição, meu parceiro Rápido Gomes Da vaqueirama do Brasil Vai, só na pegada Só na pegada Uh Botei o anel no rumo Que as rodeiras, meus efeitos Exagerei o perfume pra te impressionar Peguei mais cedo pra ver chegar E você chegou Atrasadinha Passava linda E a boca cadou Mas meu coração entrou por cima Vai na fé e a força dela Que ela é uma boa menina Vamos voar A parte que eu peço Aquele vinho do mundo A casa não merece Eu sou o mago Deixar comigo Que pra isso deu tanto Vamos voar A parte que eu peço Aquele vinho do mundo A casa não merece Eu sou o mago Deixar comigo Que pra isso deu tanto E daí Se é nosso primeiro encontro Hoje eu te deixo pronto Eu passei no Roberto Por é o menino A cesta básica Eu batalho Só me pressa O meu centro da calca Botei a mel no rumo Nas bandeiras que você fez Exagerei no perfume Pra te impressionar Peguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Passava linda E a boca calou Mas meu coração Estou por cima Vai na fé e a poça dela Que ela é uma boa menina Vamos voar A parte que eu peço Aquele vinho do mundo A casa não merece Tiração da pão Deixar comigo Que pra isso eu tenho Vamos voar A parte que eu peço Aquele vinho do mundo A casa não merece Tiração da pão Deixar comigo Que pra isso eu tenho E daí Se é nosso primeiro encontro Hoje eu te deixo pronto Eu passei na velha do time Eu passei na velha do time Eu passei na velha do time Sempre que eu caia Mas meu parceiro A roveste Que ela é uma menina A cesta básica O Rio da Cari E a R.T. Carnes Vai Sucesso, menino Eu passei no Raimundo E a R.T. Carnes Amor Amor Por que você não atendeu Eu tava mal preocupadão O teu pivete Mas se morre do coração Amor Já fiz o torre pra te ver Mudei a pena da passagem Contando as horas Que a gente mata na saudade A bebe Eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você Eu era do mundão Pra te dar Minha princesa Mudou minha cabeça Só me tento dizer Basta a fé No que eu vou dizer A bebe Eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim A bebe Eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim A bebe Eu gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O bebê eu gosto mais de você do que de mim Alô, por que você não atendeu? Eu tava mal preocupadão O teu pivete, você morre do coração Alô, já fiz o corre pra te ver Porque a grana da passagem Contando as horas da gente matar a saudade O bebê eu gosto mais de você do que de mim O bebê eu gosto mais de você do que de mim O bebê eu gosto mais de você do que de mim O bebê eu gosto mais de você do que de mim Mais do que você eu era do montão, traditão Minha princesa mudou minha cabeça, só me perfecer Bota a fé no que eu vou dizer Ó, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ó, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ó, bebê, eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ó, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Sou certo, menino, só na pegada, só na pegada Meu parceiro Roberto Curão e na sexta básica Meu parceiro Tarrão e a paz do judiciário, só pra todos, meu irmão Vai! Meu parceiro Caio, bora Raimonia, exemplos do sonho Meu parceiro Tarrão e o Tarrão e o Tarrão e a paz do sonho Vamos juntos! A batejada tá rolando, os paredão já tô tocando A vida não tô nascer e os cabados do boleto A batejada tá rolando, o paredão já tá tocando A vida não tô nascer e os cabados Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Com a cana é carinho Pode só cantar na cabeça e o parceiro não vai do chão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão 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 Com a cana é carinho Pode só cantar na cabeça e o parceiro não vai do chão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Desce o cavalo, tá curtindo o paredão Vai, vai, vai Para pegar, para pegar Você tá tocando o paredão, menino Meu parceiro tá deu campo, sujito de seado Tome junto, irmã A voz chegou na cara Pernanda Silva, caldeireira Vamos nessa dançar forró Eu tinha o Lima, a Boqueville A marca de Beto, só na pegada Bora, Fernanda Silva, cabeleireiro Eu meti o grave Tá batendo Tô com controle na mão Eu sou, vou aumentar o zoom Se você for lá no chão O meti o grave Tá batendo Tô com controle na mão Eu sou, vou aumentar o zoom Se você for lá no chão Olha, tô ouvindo de longe esse toque no paredão Olha, tô ouvindo de longe esse toque no paredão E é um tal de desce e desce Chão, 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 chão É um tal de desce e desce Chão, 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 chão Vai morena no chão Glória 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 no chão, chão, chão Tá batendo, tô com controle na mão Eu sou o homem caroso se você rolar no chão Olha, tô ouvindo de longe esse foco no paredão Olha, tô ouvindo de longe esse foco no paredão É um tal de desce e desce, chão, 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 chão É um tal de desce e desce, chão, 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 chão Vai morena no chão, florinha no chão, morena no chão, 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 chão Vai morena no chão, florinha no chão, morena no chão, 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 chão Meu parceiro mil que mataram de início Você curtindo essa é só na pegada ao vivo Espaço Verde é toda quinta e domingo, Avenida C Com Avenida Central no Conjunto Ceará Arrocha esse e vinha vovó.com E foi com meu patrão nas bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Mano, mistério, os que me derrubou na paz E foi meu cara, sem que não teve estrelas pra ela Menina do sul, eu sou o raqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Eu sofro pelo calor Perde o ir, eu solto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu sofro pelo calor Perde o ir, eu solto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão E foi com meu patrão nas bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha lá, mistério, os que me derrubou na paz E foi meu coração que bateu estrela pra ela Menina do sul, eu sou o raqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Perde o ir, eu solto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Perde o ir, eu solto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Deu parceiro Gilainso Modelador da coro fino Lisboa Morros, deu parceiro Lisboa Você curte dançar, garradinho Arrochar no forró Fernanda Silva, Camereiros E o dia Lima, Bob Ville E a marca que veste sua navegada Simão! Magre Coromar no trompete Vamos nós! Não é quando não olhar pra ela Tá difícil você se aguenta essa pressão Você que fica, sou ele e ela Vou fazer beixeira, vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar Mas a gente que tá, vai dar pararararará Eu não vejo que eu tô correndo o risco da gente se mudar Mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Vou desse jeito Tá em falta no mercado E se a saudade me apertar Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Vou desse jeito Tá em falta no mercado E se a saudade me apertar Como é que faz? Se até o fã fica apaixonado Galera, massa do espaço verde Todo aqui do domingo tem forró Tentando não olhar pra ela Tá difícil você se aguenta essa pressão Você que fica, sou ele e ela Vou fazer beixeira, vai dar dó no meu colchão Se eu começar, não sei parar Mas a gente que tá, vai dar parararará Eu não vejo que eu tô correndo o risco da gente se mudar Mas eu tenho que falar Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Vou desse jeito Tá em falta no mercado E se a saudade me apertar Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Vou desse jeito Tá em falta no mercado E se a saudade me apertar Como é que faz? Como é que faz? Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Vou desse jeito Tá em falta no mercado E se essa tarde me apertar como é que faz Se eu tenho fã que fica apaixonado Sorriso na madeira Pra você que curtiu essa é a garagem, viu? É só na pegada Arrochado esmolhos com motos Mais sucesso! Uh! E esse é o sucesso pra você curtir dançar Alcançar a garagem e beijar na boca é bom demais Eu vou ser o consulano Esmolho Arrochado Se olhar sempre está muito longe Em algum lugar que se chama solidão Chega a pensar que você se esconde Na minha paixão Sempre há voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de andar Na hora de andar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se escondeu de mim Não sei porquê Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de andar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento Um sentimento Que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar E o seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de andar Pra você curtir É só na pegada Vamos arraxar no forró Para a sininha Vovó, todo mundo Pra você curtir Pra você dançar É só na pegada Pra tocar no paredão Não tô bem reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom senti me atado Que já ligo preocupado É que agora só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero É que agora só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Durante de concheira Nem pisar em festa Tanto livre Mas sem me intera Posso aportar juntos O contato que já era Tanto livre Mas sem me intera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Eu não tô bem reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom senti me atado E já ligo preocupado E já ligo preocupado É que agora só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero É que agora só penso em você Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas sem você Vem meu coração te espera Eu tô com pressa 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 Amante atual, atual, virou um ex Trantei, trantei Amante atual, atual, virou um ex Meu patrão, só me peça Eu sempre na calcaia Coxa, roberta, escolheu Eu quero que a pastilha em mim Me faça um favor Não quero que venha em pressa Eu não vou nem me vinda Você vai trantei Mas eu sigo que agora eu te dou Você tentou arma pra mim Caiu na armadilha Troquei, troquei Amante atual, atual, virou um ex Troquei, troquei Amante atual, atual, virou um ex A minha ex choro Com o pé na bunda que ela A minha ex choro Com o pé na bunda que ela levou Troquei, troquei Amante atual, atual, virou um ex Troquei, troquei Amante atual, atual, virou um ex Associação, você dança Só na pega Eu passei o banho Gordinho na carne Eu passei o banho de confecções R.C. Construção, Baracá e Barra, Raimundo C.M. Camacuã Eu passei no Raimundinho Associação, vocês viriam Eu pensei no começo Era de carente Nunca faltava uma botinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me curturava Às vezes aquele amor era só fachata Você me usava pra se fazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo Comigo E eu fazendo amor Morto de multidito Você só quis fazer sexo comigo Comigo Eu comparei amor no prazer E criei no prejuízo Eu pensei no começo Era diferente Nunca faltava uma botinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas nunca aquele amor era só fachata Você me usava pra se fazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo Comigo E eu fazendo amor Morto de multidito Você só quis fazer sexo comigo Comigo Eu comparei amor no prazer E criei no prejuízo Essa é uma panheira sucesso pra você dançar E o sapato tá nevão E o parceiro Raimundi R.C. Coutinho E o parceiro agora no banquete Alto mequeno de vitória Corte e o parceiro galego Ó, bate com o meu Ah, 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 ah 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 Corte e o teu rosto Teu beijo E teu olhar Teu olhar Quando estou em teus braços Deu calor Reperto teus ombros Deu calor E fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você nessa canção Preciso de você no meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri o amor que não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não, não encontrei Não, não encontrei Jamais Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sou uma perda Pra você gostir Dançar ao vivo Vamos recordar Sucesso das antigas Meu parceiro Giladinho Sou modeladora Corofino Rochaí Lisboa Na Lisboa Motos Perfil de aço Vitado Meu parceiro Gilberto Uh Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso rio Testemunhas para ver Nossos corpos Coratinhos Suatinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Mais sucesso Você curtiu dançar Só na pegada Fernanda Silva Cabeleiros Elginho Lima Dogville A marca que veste Só na pegada 99547607 Você curtiu dançar e recordar Mais uma Uh Oh Essa aqui é demais Galera massa de Sobral Galera boa de Santana do Acaraú Sapó de cima Vamos recordar e dançar Carragica é mais demais Ao vivo Direto do som legal Sem você eu não teria Hoje volvo para viver feliz Quantos meses te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Rocha e o Wilker Portorantins Ferbunda Silva Capereireiros Eu passei no Léo Léo dos perfumes O moral da calcaia Tá comigo Tá com o Só na pegada Vamos nessa Tem mais sucesso pra você Que eu te lançar Só na pegada ao vivo Uh Todo amor que eu te dei Você no teu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperanças E um dia ainda eu volto pra você Eu esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também eu sei Mas prometo Nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperanças E um dia ainda eu volto pra você Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Oh, não Assim assim eu lendo a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor não se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Diz alguma coisa por favor Se não era pra ficar aqui Por que levou o meu coração E me deixou nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Por que levou o meu coração E me deixou Nessa solidão Por que levou o meu coração E me deixou Me deixou Mais uma semana que eu estou ligando Você não atende Quer ser teu sofrer Será que foi o telefone que quebrou Ou é você que não quer atender Ah, tem um amor Ao menos pra pedir que eu pare de telefonar Meu coração me está querendo lhe ou me falar E eu encontro nas suas palavras Vessas pra viver Ei, me levanto com você Na mente Saio com os amigos Sendo disfarçado Ligo várias vezes Também verifico Também verifico Todas as chamadas do meu celular Porque amor Se eu não tiro o telefone da caixa postal Estou morrendo de saudade Estou passando mal Quando puder atendo Me liga e vamos conversar Porque amor Se eu não tiro o telefone Da caixa postal Estou morrendo de saudade Estou passando mal Quando puder atendo Me liga e vamos conversar Para o Fagre Curumar No sax Sucesso